Meu cadeiro da... Interrompemos a programação Para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives Diárias na twitch.tv Barra S Mzinho A Veminha Brasil Braca de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro Link na descrição Bora sim, Feliz É o... É o... É o... É o range mesmo, amigo Mas tu pode usar o taque Se tu quiser Ah, o que taque, rapaz? Com adesivo forever aqui na porra da... O cara bota o que? Laser, né? Laser é 50 metros, né? Como é que é o negócio? É, não É monolítico FSS Ah, tu pode botar a mira se quiser Ou... Acoplamento é o de comando E aí a munição de 50 Acoplamento de comando, né? Cadê aqui? Comando Deve ser a primeira mira 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, ta safe Ta bonito Se quiser botar a mira aí A VLK Não, vou ter a VLK A VLK É o monolítico Cano Ranger Gameplay O acoplamento Munição de 50 e a mira Não é isso? É isso Cinco bonecos, né? Tranquilo É Caralho E a carzinha A carzinha Beleza, é tático A boca não tem nada É monolítico Bota monolítico É... Pera aí Mira de franco atirador É pra tirar o que aqui? A coronha? É pra tirar a coronha? Tira a coronha Deixa a... Bota o monolítico, né? Deixa o cabo É Supressor monolítico Tá Deixa o... A fita aderente pontilhada Deixa, pode deixar Tá Show Renomear Porra Rancar Esse aqui é pra arrancar Arrancável Vai se fuder, Victor Esse aqui vai pra arrancar, meu Tomar no cu Obrigado, lambeira babônica Chuva lá, lambeira babônica Eu não vou comprar skin pra... Comprar... Pode dar play aí, viu, meu amor Pra tirar... Pra tirar colorido, rapaz Eu sou um homem, já vi um homem com essa... É o fato que faz isso aí De roupa em jogo Roupa em jogo só do Amazon Prime Única roupa em jogo que você pode ter do Amazon Prime Porque pro 10 reais você vai ter roupa em jogo Jogos mensais Frete grátis em muitos produtos da Amazon Vai ter um sumo pra dar aqui pra gente Pois é, um sumo pro 10 reais Já pensou? Um sumo pro 10 reais Sendo moralizado por todos esses benefícios Você ainda pode ser sumo moralizado Mas um imbecil imundo do caralho Aqui, gameplay Roupa em jogo só no Prime Frete grátis também Filmes de séries, música e a desgraça Latinada aí pra você me desmerecer Tô vendo Sua suadeira Você suou foi o bolso 300 contas, mano Você suou foi o bolso, mano Não, amigo Foi jogando mesmo Ai, o pênis É... Tota... É... Vai ficar armas e equipamento A gente já vai Inimigo chegando Oi É o cliente, pô O cara... O meu pai queria saber Um... Um... Bagulho do... Queria saber o... Sobre a redução do cargo horário, tá ligado? Que ele tava... Enrolou na... No... No relatório Preciso de cobertura Alô O que que você quer, mano? Tota, porra É Antônio Carlos, nome do Carlos Rapaz, não tem empurrada não Eu vou cagar, peraí Vai Tá foda Alguém tá limpedindo Alguém tá com o seu cu aí Que toguei Você tá, meu bom Sai de boa Eu não fiz ainda não Eu não tenho nada da FAO liberado Ô, ô, Cuco Cuco, eu acho que você é um cara Cara, hoje é aniversário do Cofone Cofone Hora de ver o que você aprendeu Com o pesquinho do Stuart Que é um passarinho MW, você merecia um pão? Sabia como ele vai dessas coisas? Meu querido Cofone Parabéns Tudo de bom pra você Como brinde Eu vou deixar que você cuide do Abdias por hoje Maravilha Segura o Abdias Fala de palmas Com o Cofone Seu ladrão Como é Jupira Rapaz, Jupira Cara, Jupira foi um cachorro do caralho Jupira foi um Um exemplo de superação Pra todos os tipos de animais Eu acho que foi o animal mais Sincero que eu já vi na minha vida E me emociona Lembrar de Jupira Eu sacrificaria o Fábio Pra trazer Jupira de volta Obrigado pelo seu dono Jupira Chupa larável pra Jupira Cara, Jupira foi um puta cachorro Tô assistindo sério, amigo Tô assistindo qual, viado? Bichinha morreu, véi Que foda Cara, ela foi uma cachorra Que amou a minha avó, meu irmão Tipo, aí minha avó Passou um certo tempo Ninguém tinha mais condições De estar cuidando dela, tá ligado? Porque tinha que ter Todas as atenções pra minha avó Aí Ela ficou na casa da minha tia E todos os dias Ela saiu da casa da minha tia Ia pra casa da minha avó Pra ver lá e tal A situação Ficava uma meia hora Encarando pra ela Depois voltava pra casa da minha tia Todo dia Religiosamente Doideira da porra Desejo Jupira, meu amigo Pois é, chega Deu um clima pesado, né, véi? Deu uma tristeza, né, amigo? Pois é, né, véi? Quando eu era criança Você ia botar ela na mala Pra trazer pra casa É mal, véi Se ela não latisse Ninguém ia saber Que ela tá na mala, porra Agora se ela chegasse viva Era outra coisa, né? É, maus tratos aí, viu? Pelo som Pô, era criança Querendo trazer o cachorro pra casa, velho Era de Recife, porra Não, pô, não é assim também Vai dizer que nenhuma criança Botou um ovo Ninguém botou um cachorro na Você nunca viu uma criança Botar um cachorro na bolsa E ela vai pra escola, filha da puta Não Não Criança da peste é essa Essa escola sua aí Tá diferenciada É? Onde é que tá os caras Pra renda atira, véi? O copa tá vindo, pô O copa tá vindo Ele tá vindo de assunto Pra não ser processado Ele tá vindo Filha da puta Fábio cair, né, véi? Fábio é um merda, né, bicho? Vai tomar no cú Ele é o que ele tá fazendo Um merda Cara, quem é o Luiz Amel, véi? Máscara de ladrão Eu quero, viu? Do Suva Nilson Eu escolhi o nome dele Que porra é essa? Ele tá porra O metode ali, ó Pronto a mim Ele vai me mirar Um tá nu Obrigado, Marreta Ó, cuidado ali Tá atrás da mureta Vai, Catra Vai, Catra O tráfico do animal Começa assim Calma, viado Mas a Luiz Amel Não era uma atriz, não? Eu jogo videogame, pô Me respeita Por que você fazia isso, velho? Na moral A gente ganha Não sei se é orgulhado disso, véi Marceleza, meu gay Você é o próximo Eu não consegui ler, não Mateus 12, cara Sim, de filme Tem um campeão em cima Não, viado Luiz Amel não é de filme adulto, não Ela só é ativista, né? Ah Se você perder, você já era Dá um jeito, soldado O caralho do bicho do Snipe ali, velho Filho da puta, meu irmão Caralho Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Meu querido Pedros Obrigado, Jota Pedros Pelo seu maravilhoso Segundo meio de filme Uma chuva larápia Ela era ativa nos filmes Que tipo de filme? Obrigado, viado Obrigado pelo segundo meio de filme Uma chuva larápia menino Jota Pedros, por favor Tá dando uma volta Eu falecia Deixa eu ver aqui, Luiz Amel Eu não lembro da cara dela, não Sério mesmo Tem placa sobrando aí, catraca Tem uma Aqui, ó Tá no chão Tem mais um aqui, ó Luiz Amel É uma galega É Ei, viado Tá vindo, tá vindo, viado Caralho, Luiz Amel é gameplay, meu irmão Abriu Calma, calma, calma Tô aqui embaixo É gameplay Levei um Boa Sobe, 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 sobe Agora sou eu e você, meu gostoso Piponagem, né? Como diria o americano Meu querido maravilhoso Tem dois embaixo Tem dois embaixo Léo Yet Seja bem-vindo, liga a torneira em fa... Na sua direita, viado Sua direita, catraca Você não viu o cara ali não, viado? Vi não, viado Liga a torneira em faxizinho pro Léo Yet Léo Yet, obrigado, viado Zanfa Zanfa Zanfa, 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 zanfa Zanfa Obrigado pelo seu sub, viu, Léo Ignore o Thomas, pelo amor de Deus Eu quero um Golden Shower pro meu menino Léo Léo Yet Zanfas Você tá na rave não, Zanfa? Se você quiser vir aqui pro Discord, meu amor Eu acho que você tem problemas, viu, Thomas? Obrigado, viu, pelos seus maravilhosos bits Uma chuva lá pro meu menino Thomas Obrigado, viu Caralho, esse gabiru de AK é bom, viu, Benetano? Eica, porra Oi E aí, zanfa E aí Acabou, cara O Fabio foi... Caralho Guerra dos Invernos no Ark Acabou a guerra Acabou Cinco dias, finalmente, acabou Caralho, você conseguiu dormir já? Como é que tá o negócio? Tamo bem Tamo vivo Já traga Vou passar não, dogado Minoxidil não Alguém precisa disso? É, cara Os caras no Ark é isso aí Ele leva tudo a sério Leva a gaia Mata a dinossauro Não, eu sou da bagunça Não, da bagunça é o degado e o zanfa Você tá bem, Zanfa? Você conseguiu se tratar Você tá bem Tá dormindo direitinho Fiquei três dias sem tomar banho, né Fiz live sujo, né Cliparam Eu imundo Os gringos fizeram o clipe Deu sujo Não vai beijar na boca de ninguém mesmo É Mas não pretendo ficar com ninguém Então tá safe, né É, tá tranquilo Por isso aí é só um detalhe É Pra transar tem que pagar mesmo E pagando pode ser sujo Então É Tem que pagar Eu sou de ver esse negócio, não É só um polenguinho, então Que viagem Maravilha Eu gosto de moeda O Totoro jogou quatro anos Já vi dele no ar É sério Ladrãozinho Seu ladrão Rapaz, que viagem é essa? Que é Não tem a lenda de Hank, né O dobrador do ar É o dobrador de chibata Que porra é essa? Ele vai se fuder Obrigado pelo donate Dá o dinheiro aí Dá o dinheiro aí Uma chuva lá Dá para o menino no culo É ninja Aquele merda louco Opa O Zanfro matou uma morena, velho Pois é, Zanfro Você participou de um filme Que a gente assistiu sábado passado, velho Você matou uma mulher, velho Que que é isso? Que porra assim Que porra é Caralho Por isso que ele é gordo, né Dogado Ele só é vegetável E jogava lá Pô, mano Um quarteto Oxi, Junior Vem fora, viado Pois é, Zanfro Vem fora, porra Vem fora, porra Vem fora, Zanfro Você era um vaqueiro No milharal, meu irmão É o estilo fazenda, tá ligado? É, esse estilo fazenda é bom Aí estavam poucas ideias Tipo, não falou Não deu um pio no filme Só matava a galera Só bala Não, é facada Bala não É facada, amigo Bom Ele transformava os outros em espantagens, velho É o dodeiro da porra Caralho, mano Que tipo de fio você anda vendo, viado Pô, é essa? O que é esse dinheiro aí? Foi muito ruim, pelo amor de Deus Quase, quase Olha o Dauch aqui, já O Dauch Vamos pegar o Lordauch Cadê o Fábio? Ele tá cagando Ele foi cagar ou foi... Vai dar o cu, rapaz De novo? Tá no controle Que merda Cine Mundo vai ser Segundo final de semana de agosto Ô, Carlos Cara, na moral A gente tá com um filme muito bom Vai pra assistir a Jóia Vitor, tem dois malucos indo aí Tem Três, quatro Como é que você sabe disso? Ele ligo Eu tô vendo É? Caralho Por que você tá subindo, velho? Cara, a vida é uma só Meu amigo É melhor eu subir mesmo Tem coisa errada que eu não vejo os caras não Você marcou errado Pula lá embaixo, Vitor Só pra você ver o negócio Eu mesmo não Pula lá, pô Só pra você ver o negócio Não, vou não Vou não Tá sem fazer live, Zanf? Tá de folga hoje? Não, não, não Marca a porta aí Marca as portas aí Tá postando vídeo aí, viu? Você jogando aí Vim ver, mas vou abrir agora Que mira ruim da peste, meu irmão Deixei um nu Que mira ruim do caralho Olha essa mira de laranjinha Quem é o caba que usa uma merda dessa? Ah, postando vídeos Ah, Vitor É youtuber mesmo Tá na porta Entrando Tá na porta, tá na porta Vitor Eu fui pegar o caba na malícia ali Eu fui pegar o caba na malícia ali Eu fui pegar o que, né? Você não te assa, meu irmão O cara matou o cara na burro, meu irmão Temer, temer, temer Eu fui olhar os caba embaixo Eu fui pegar o cifrinho aqui O talha... Como é que é? Tá ligado? Eu ia... Largar a bala pra dentro Vocês vão morrer pra um caba só, é, véi? É isso mesmo Olha as costas! Ah, filhos! Sífilis! Mata o homem! Que crime é esse? Esse maconheiro é bom, véi? Maconheiro! Vem, vem, vem Que coisa de moeda Dá pra me comprar aí, véi. Eu não acho que nem nada. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Sou! Obrigado, Cefador. Obrigado pelo seu donate, viu, meu amor? Vira uma chuva lá pro Cefador de Pombo. Um abraço pra você, viu? Quem é o Sephiroth? O Sephiroth é um cara do bem, né, véi? Dá pra me comprar ali, véi. Tem uma loja. Bicho, na moral, me adianta aí, por favor, o seu milhão. Ei, pera aí. Meu loadout, pô, na moral. Caralho, tá com isso, pegamos fogo. Meu loadout. Pega a munição, pega a caixa. A caixa tem munição, a caixa... Porra de caixa de munição, viu? Tá de munição no chão, rapaz. Que munição, rapaz? Eu vou chegar do nada. Ah, não. O Vito só estraga a brincadeira, né, véi? Não pegou nem a máscara do gás, catrapa. Não, ainda não, dogado. Os Zanfas... Os Zanfas, o Vito deixa ninguém jogar, bicho. É, né? Eu que não deixa ninguém jogar. Você viu logo nas primeiras partidas, né? Primeira partida, o que você fez? Só grudou? Eu não vi nada, viu? Cai aqui logo. Aí, ó. Caixa de munição pra quê, corno maldito? Cinto da puta, rapaz. Eu quero roupa, tô nu. É? Compra aqui, ó. Já deu jeito. Tá vendo aí? Amigo, amigo. Caralho. Cara, eu não sei onde é que tá o Fábio, né, véi? Peguei um colher daqui. Self-res aqui, ó. Quer self-res aqui, ó? Eu quero, amigo. Eu quero, eu quero. Mindei, mindei. Mindei? O troco do compra é a placa. Pra quem? Pô, Vitor? Fua azul, né? Não, eu vou me lembrar de toda a sostenibilidade... Pega ele, rapaz. Não, eu não. Vou me lembrar, vou me lembrar. Vou me lembrar, vou me lembrar. Pega ali o roupão ali, ó. Vai lá, pega o roupão lá. Sobe na lixeira. Ah, o Fábio já tá, né? Já vai filmar já, ué? Ainda dá pra onda agora. Pega o roupão, rapaz! De novo? Já peguei? Então avisa, co... Tomar no cu? Que negócio é, irmão. Que negócio é, meu irmão? É gostoso. Pelo amor de Deus. Isso! Werneck! Obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo. Golden Shaw é pro Werneck. Liga a torneirinha aí. Faz um xixim pro Werneck. Pois é, um Golden Shaw é pro nosso laranja. Pra goar o pé, né? Adubar ele. Pois é, eu gosto de você por causa disso. Você toma providência. Cadê o meu amigo Fábio? Fábio? Chegou não, né, velho? Zanfa, fica de pronto não aí, porque se o Fábio não voltar, tu chega no lugar dele. Olha aí. E, amigo, os caras querendo trocar aqui, ó. Os caras dizendo, caralho, Zanfa, é melhor pro Fábio. Já tava falando aí, velho. Viu, Fábio? Não, na moral é, pô. Eu disse, não, calma. Esses caras que moram em Ceilânia é foda, pô. Não, eu falei pro Fábio. Que que eu tenho a ver com isso aí? Falei, Fábio, meu bro. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Rapaz, velho. Ah, mas o Fábio também foi fazer a bosta pra depois cagar. Ah, o Fábio foi lá, é? Porra? Caramba. Desse jeito aí vai dar hemorroida, viu, amigo? Esse tempo todo sentado no vaso. Alvo da caçada derrubou. Já? Não é bom dia, mano. É, os caras são bons ali, né, velho? Muito, muito bom. Não, Clebson. Ceilânia, pois é. Vai tomar no c... Isso é lugar de gente, parece até o... Ceilânia é quase um bambu luar, né, velho? Não me desenho da porra. Ok, o parkour aqui, ó. O cara é bom, né, velho? É? Ah, aqui, ó. Sobe aqui. Bora indo, bora indo. Vamos. Na nossa direita tem, hein? Na direita. Tem mesmo, viu? Já vi uma ali, já. Não, mas aí você não pinga, não fala nada. Morri. Tem um cavaleiro. Ah, é? Tá o time todo aí, já. Eu morri no seu lugar, Vitor. O cara ia te dar a volta. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Dentro do golpão. Caralho, muito. Gameplay demais, cara. Meu Jesus, sereno! Tem um em cima agora. É. Rapaz, eu olho pra mim no espelho e não consigo me enxergar, porque é tomate de gameplay, pô. Você tá muito gordo, né? Não cabe mais no espelho. Pois é, a tua irmã fica do meu lado, filho da puta. Bora, Fábio. Pelo amor de Deus. Você fala da pancinha dele, ele é a pedra. Ei, pô, usou pra você jogar, tô liberando a vaga aí pra ele. Não vou não, viu? Só vim aqui conversar a piada que o Vitor chamou, rapaz. Foi. Bora, Fábio. A gente não gosta de você, mas a gente gosta de jogar pra você. Entendi. Perliz. É.